Bebe por mim já choraste Barreiras tu passaste Mas sempre acreditaste Que aqui este é amor Só Deus sabe o que se passou É raiva pra quem duvidou Há quem quer esse nosso amor Hoje este é o andar da inveja Este é o olhar da inveja Este é o jangar da inveja Nas vampiras A família que eu te dei da inveja O anão que eu coloquei da inveja Querido nosso amor da inveja Nas vampiras O anão que eu coloquei da inveja O anão que eu coloquei da inveja Querendo nosso amor da inveja Nas vampiras Quem tentarei destruir Destruiré Vai na mare Vai na mare Que intentare Destruiré Vai na mare O anão que eu coloquei da inveja O anão que eu coloquei da inveja